Oi pessoal, estou aqui em Jericó, aquela passagem de Josué, da queda das muralhas, mas também foi em Jericó que aconteceu a passagem do Cicômoro, de Zaqueu e algumas outras passagens da Sagrada Escritura. Nós estamos aqui na igreja de Jesus Bom Pastor, que é uma igreja católica, aqui em Jericó. Em Jericó só existem 400 cristãos, é uma cidade praticamente muçulmana. E aqui estão as irmãs, olha que interessante, as irmãs mantêm, vou mostrar para vocês aqui, uma escola onde tem crianças que são muçulmanas. Isso é uma coisa que não se fala, é uma coisa que não se vê, que a igreja católica está fazendo bem a pessoas de outras religiões. E é interessante falar e notar, nós temos um amigo nosso, Padre Avelino, que trabalharam 10, 12 anos com escolas também cristãs nessa região para muçulmanos, que ninguém se converteu ao catolicismo e mesmo assim eles mantiveram essa escola por todo esse tempo. Porque a igreja católica não impõe a religião para essas crianças aqui. Elas estudam, elas aprendem, elas não estão sendo catequizadas, nem convertidas, nem se pode fazer isso, naturalmente não se pode. Mas aqui é o evangelho prático, é o evangelho àquela pessoa que não gosta de você, que não gosta da fé. Quando a gente entrou ali, o menino estava com água na boca, ele tentou cuspir em nós a água. Então provavelmente isso vem da educação dos pais. Vem pra cá que eu vou te mostrar, vem aqui, você do Papo Católico, conhecendo aqui Jericó, conhecendo um pouquinho aqui do que os católicos têm feito e a escola. Então aqui que tem a musiquinha, eles estão aprendendo, né? E lá do ladinho, não sei se eles estão lá ainda, era um intervalo onde as crianças ficavam. Então eles estão aqui aprendendo, né? Sobre a vida, aprendendo, é um lugar muito pobre, uma região pobre. Olha lá as crianças brincando lá no parquinho e tal. Então esse é muito bacana, beleza? Gostou do canal, curta aí e compartilha. Valeu, até a próxima.